Férias combinam com diversão, descanso e tempo para recarregar as energias. É o prêmio e o direito de quem batalhou meses a fio. Mas este período também pode combinar com aprendizado, aperfeiçoamento e a chance de conseguir se diferenciar no mercado de trabalho. Estagiar nas férias. Esta foi a decisão tomada por Tatiana, do curso de restão em RH, que procurava experiência na carreira que escolheu. E a oportunidade apareceu justamente nas férias de verão, período em que a maioria dos estudantes foge das responsabilidades. Em nenhum momento pensei em não fazer, porque é uma oportunidade, é um crescimento, uma experiência bem ampla, estou aprendendo bastante, estou pegando bastante conhecimento na área. A empresa percebe como muito positivo, porque é um aluno que está focado, que está demonstrando essa iniciativa de estar buscando nesse período uma oportunidade de estágio ou de trabalho, enfim, para estar se desenvolvendo, enquanto é um período que outras pessoas estão optando por fazer outra coisa ou descansar. Então a empresa vê como positivo e reconhece e valoriza esse profissional. Comum entre os estudantes de países da Europa e dos Estados Unidos, o estágio nas férias se consolida no Brasil. Essa é a melhor época para se contratar um estagiário, ou seja, um efetivo, né? Porque é realmente uma época que o pessoal está procurando, realmente, que tem a vontade e que precisa. Esta época também é ideal para quem não tem tempo de estagiar durante o semestre letivo. Além disso, a demanda nas empresas aumenta de maneira significativa. Carla passou por essa experiência e agora leva a filha em idade escolar para também se aperfeiçoar. Em 2002, eu procurei estágio para o CEA, nas minhas férias, em janeiro, e consegui numa escola, na qual depois eu fui admitida pela escola e trabalhei lá durante oito anos. Ah, eu acho que a gente tem que pensar agora para amanhã, né? Porque a gente tem que se dedicar realmente agora, aproveitar que a gente está novo, aproveitar que a gente está no PIC, né? Para se profissionalizar melhor. Procure as informações de estágio na sua universidade ou escola. Confira as últimas oportunidades e não perca tempo. O mercado vê a procura pela prática com bons olhos. Há muito tempo. S Cornell dyno. Há muito tempo. Há algo impressão. Estágio em motivos. Há algo assim. Há algo assim por mim. Háальные 3 claves. Há algo assim. Há algo assim. O mercado vê a Bircheta.